Alexandre XRE 300 mais um destino aqui no rio São Francisco restaurante show da natureza você pode vir aqui contratando a LM tour olha só o local vai vendo fizemos o pedido aqui aguardando chegar show de bola meu velho olha só o ambiente muito bom cara muito bom aqui é restaurante show da natureza Instagram show da natureza oficial local muito bacana aqui horário de atendimento de 8h30 às 16h30 nós viemos de barco mas tem estrada também para quem quiser ver direto aqui de carro e aí Jackson o que é que você tá achando aqui do passeio show de bola show de bola positivo né positivo também é maravilhoso é uma maravilha é uma tranquilidade já passeou à vontade e agora tá aguardando aqui comigo aqui é você almoça se cansar só deitar aqui na rede e show de bola meu velho curte compartilha se inscreve no canal e acompanhe todos os vídeos vídeozinho curto até o próximo vídeo show e depois OOM E aí E aí